Olá, alunos, tudo bem? Então, continuando a nossa aula, a gente vai falar sobre a avaliação sensorial do produto, né, e quanto isso vai interferir ali no desenvolvimento de novos produtos. Como na nossa disciplina a gente está falando sobre desenvolvimento de novos produtos, em momento algum nós podemos esquecer, né, de quanto que a parte sensorial de um produto vai influenciar, né, nas características do meu produto, além de influenciar no... na aceitação desse produto, na venda, enfim, né. Então, a gente vai falar um pouquinho por cima, porque depois vocês têm uma disciplina que fala só sobre a avaliação sensorial, mas a gente vai falar um pouquinho das características que a gente precisa pensar. Então, a análise sensorial, eu posso fazer ela utilizando uma equipe, né, para fazer as análises das características sensoriais do produto, ou eu posso utilizar também os consumidores, tá? Não está aqui, mas a gente também pode utilizar os consumidores. E para alcançar o objetivo específico de cada análise sensorial, eu sempre preciso pensar nos métodos de análise sensorial, de acordo com o produto e perfil do meu produto, de acordo com o produto e de acordo se é com o consumidor, se é com pessoas treinadas, então isso eu preciso definir antes de fazer a análise sensorial, tá? De forma que eu consigo obter respostas adequadas ao produto, tá? Ah, eu quero saber se esse produto é melhor que aquele. Então, eu preciso fazer um teste que faça esse tipo de comparação, tá? E o resultado desses testes sensoriais, eles precisam ser expressos de forma específica, de forma que eu consiga apresentar para as pessoas, ou eu encontrar o resultado de forma estatística, concluindo, né, se aquele produto é viável desenvolver, vender, ou eu preciso melhorar algo, ou não, tá? Então, isso tudo eu preciso pensar quando eu falo da análise sensorial. Então, a análise sensorial, ela pode fazer seleção, ela auxilia na seleção da matéria-prima, no novo produto, então eu desenvolvo ali o novo produto, eu utilizo a matéria, eu faço a seleção através da análise sensorial, para utilizar nos produtos novos que eu estou trabalhando, se existe efeito no processamento, efeitos que eu não quero, ou efeitos que eu quero, então isso tudo eu consigo avaliar, ou efeito que eu quero que aconteça, mas não está acontecendo, então, através da análise sensorial eu consigo identificar, a qualidade da textura, se essa textura sempre sai igual, o que que altera, ah, eu tenho um chocolate, mas se esse chocolate for para a geladeira, ele muda a textura, se ele ficar na presença de calor, altera a textura, então isso tudo eu preciso avaliar. O sabor é alterado? Por que que ele é alterado? Quais são os fatores que podem alterar? A estabilidade do armazenamento? Então, eu estou armazenando um produto, vai alterar as minhas características sensoriais desse produto? Vai desestabilizar essa minha amostra? Então, tudo isso eu preciso pensar. Além disso, eu consigo utilizar a análise sensorial para avaliar a reação do consumidor com relação ao produto, tá? Então, a gente pode aí fazer a análise sensorial para obter algumas dessas respostas. Então, a qualidade sensorial, ela vai favorecer a fidelidade do consumidor, né? Principalmente em mercados mais exigentes. Então, para eu ter qualidade sensorial, eu preciso entender quem é o homem ou o ser humano que eu estou vendendo um produto e o que tem esse alimento, tá? Então, quais são as características físicas, microbiológicas, químicas desse alimento e quais são as expectativas desse homem. Então, por exemplo, eu tenho... Eu estou vendendo produto para pessoas da religião adventista, tá? O adventista, ele não consome carne de porco. Então, não adianta eu desenvolver uma esfirra de carne de porco para vender numa padaria que os adventistas consomem, onde tem ali uma comunidade adventista. Então, a idade vai influenciar, a raça, isso tudo pode influenciar na minha qualidade sensorial. Então, eu preciso entender quem é o meu público e o que eu vou desenvolver para esse meu público. Além disso, a gente tem aí o sistema sensorial, tá? Quando eu falo de sistema sensorial, eu preciso entender quais são os cinco sentidos que a gente tem presente no nosso organismo que a gente utiliza para fazer análise sensorial. Então, eu tenho o sistema auditivo, né? Que através do ouvido e de tudo aquilo que está relacionado com o ouvido, ele vai me informar, vai me dar informações específicas. Então, por exemplo, um alimento crocante, na hora que a gente consome esse alimento, ele faz o quê? Ele faz barulho de crocância, tá? O abrir de uma latinha de refrigerante ou de uma cerveja, isso tudo influencia na audição e na característica que eu espero que aquele produto tenha. Então, por exemplo, eu abro uma cerveja, não faz aquele tch, tch, né? Que é mais ou menos esse barulho que faz. Já falo, ih, acho que tá choca, acho que não deve estar bom, tá quente, enfim. Então, isso tudo eu já fico meio com a orelha em pé. Então, quando a gente fala do sistema auditivo, ele tá bastante interligado com o sistema tátil, ou aquilo que vai avaliar a textura. Quando a gente fala de textura, de tato, normalmente a gente utiliza a mão, né? Como o órgão do sentido, tato. Só que, no nosso caso, na área de alimentos, normalmente é a cavidade bucal, onde eu tenho a boca, os dentes, a língua, né? Que vão me dar aí a característica da textura. E tanto o sentido auditivo como o sentido tátil, eles trabalham em conjunto, tá? Pra eu ter uma resposta ideal. Além disso, eu tenho o sistema visual, que é através dos olhos, né? Eu sempre brinco que a gente come primeiro com os olhos, e depois que a gente vai pro paladar, pra parte sensorial. Nesse caso, então, eu vou consumir, vou comer um macarrão. Aí vocês pegam o macarrão, tá parecendo que se eu jogar na parede, ele fica lá. Você quer comer um macarrão assim? Não quer. Você quer comer um macarrão brilhoso, um macarrão soltinho, né? Na grande maioria dos casos. Um ou outro, às vezes, gosta de um macarrão mais papa. Então, vou consumir um risoto. Eu espero que o risoto esteja com a característica aparente, que ele é papado, né? Mas se eu for comer um arroz normal, branco, eu já não quero essa mesma característica. Então, o visual vai influenciar e vai me auxiliar a visualizar o tamanho, a cor, a forma de um produto, e fazer com que eu escolha ele ou não. Então, não basta eu ter um produto de qualidade, de sabor. Eu preciso ter um produto que eu consiga olhar pra ele e consumi-lo com os olhos primeiro. E isso influencia até mesmo a própria embalagem, tá? Então, eu preciso pensar, inclusive, na embalagem quando eu vou trabalhar ali com um produto. Então, algo que eu comentei com vocês. Eu não quero... Eu vou comprar uma carne. Eu não quero que ela esteja azulada ou arrocheada. Eu espero que ela esteja um vermelho vibrante. Mas aí, a minha embalagem daquela carne é azul. Será que não vai ficar esquisito? Então, tudo isso eu preciso pensar quando eu vou falar aí do desenvolvimento de produtos e pensar como que eu vou desenvolver esses outros fatores pra ter uma qualidade aceitável. E aí, por último, a gente tem outros dois sistemas sensoriais, tá? Que é o gustativo e o olfativo. Que o gustativo tá relacionado com o gosto e o olfativo com o odor ou aroma, tá? Então, quando eu falo do gustativo, a língua e a boca é o que vai me dar a característica de gosto, tá? E o olfato vai me influenciar com relação ao aroma. Dentro disso, eu... Quando eu junto esses dois que eu vou ter a característica de sabor. Porque quando eu falo de gosto, eu tenho quatro sabores, né? Gostos básicos que todo mundo entende que são os básicos, mas hoje em dia entra mais dois, tá? Que é bastante estudado. Quais são eles? Ácido, amargo, doce e salgado. Esses são os quatro básicos. Depois eu posso ter o umami e o metálico, tá? Então, o umami é o que vai estar bastante relacionado com peixe, sazon, entre outros temperos. E o metálico pode vir devido à grande concentração de sangue, até mesmo nos peixes, ou até mesmo por contaminação química, tá? Esses são os sabores, que é o que o paladar vai me dar, tá? Quando eu falo de olfato, eu já tenho milhares de sensações, tá? Olfativas, milhares de componentes olfativos que vão entrar pela minha narina. E a partir daí, com os cinco sabores, seis sabores básicos, eu encontro o flavor ou o sabor, aquilo que eu espero encontrar de um alimento, que daí soma tudo, e aí eu tenho uma qualidade sensorial, tá? Então, esses são os sistemas sensorial. Ele influencia muito na resposta e no desenvolvimento de produtos. Eu preciso, sim, vender um produto bonito, vender um produto que tenha um odor agradável, que tenha um sabor agradável. Se ele tem uma textura de crocância, eu preciso que ele seja crocante, que ele faça barulho ao consumir, tá? Então, acho que a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido aí a necessidade de fazer avaliação sensorial, tá? Espero vocês nas próximas aulas. Até mais. Tchau. 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 Tchau.